Olha, é importante estar aqui, já um sentimento de rota de saída dessa pandemia, voltando a buscar investimentos, obras, ações, presença do governador, de prefeitos, parceiros, lideranças. E a gente tem aqui abraçado o povo, recebendo muito carinho, muita confiança. E a forma de retribuir é com trabalho, ações e investimentos que têm ajudado a cuidar das pessoas e melhorar de verdade a vida dentro das cidades. A impressão a candidatura ao Senado não tem volta? A candidatura está de vento em popa, hoje a gente lidera as primeiras pesquisas publicadas na imprensa paraibana, mostrando que estamos de um rumo certo, o apoio de 114 prefeitos na Paraíba, só aqui, muitos das cidades visitadas estão ao nosso lado. Mostra que com humildade, cabeça no lugar, pé no chão e um passo de cada vez, a gente vai conseguir defender a Paraíba e representar os paraibanos no Senado Federal. Que critério você defende para a formação dessa chapa, já que o senhor tem um concorrente interno aí, que é o deputado Agnaldo Ribeiro? Seja bem-vindo e aceito todo e qualquer critério. Se for pesquisa, eu topo. Se for afinidade e lealdade ao grupo, eu aceito. Se for o número de prefeitos na base, eu estou dentro. Eu só não aceito a imposição de candidatura. Achar que tenho que ser ungido ao Senado. Vamos disputar na pesquisa, vamos descobrir quem é que agrega mais a chapa do governador e aí pode ser um excelente critério colocado pelo próprio governador para preservar a unidade do grupo.